Pedo e insegurança em plena luz do dia, imagina só, funcionária de uma panificadora é ameaçada por assaltante, entrou em verdadeiro desespero, veja só. A vítima ameaçada pelo assaltante entra em desespero logo após o crime, em choque, pede por ajuda. O assalto foi contra uma panificadora na avenida Duque de Caxias, centro de Maringá. A ação foi rápida, o indivíduo cometeu o crime em menos de um minuto. As imagens mostram que ele chega às 9h35 da manhã e se passa por cliente antes de anunciar o roubo. Segundo a polícia, o suspeito não chegou a mostrar nenhuma arma. A vítima contou que ele anunciou o assalto fazendo menção de que poderia ter alguma coisa debaixo da blusa. A ameaçou a mulher dizendo para ela não reagir, caso contrário, ele poderia matá-la. Assustada, ela obedeceu as ordens do marginal, que fugiu levando o dinheiro que estava no caixa da panificadora. As imagens estão ajudando nas investigações, voltadas nesse momento na tentativa de identificar o suspeito. A câmera filmou o rosto do assaltante na saída e a orientação é para que caso alguém reconheça o indivíduo, o denuncie à polícia.